Utilizadas na decoração de ambientes e até mesmo a mesa, as flores, além de dar um toque visual para o prato, também podem ser consumidas na alimentação. Das mais de 10 mil espécies espalhadas pelo mundo, cerca de 3 mil podem ser encontradas em solo brasileiro. São as chamadas flores comestíveis. Já é uma tendência dentro da gastronomia, a gente vê muitos chefes utilizando. No mundo todo, algumas são muito utilizadas para extração de pigmentos, para dar uma cor a mais dentro dos pratos, além dos nutrientes. Essa cor que elas têm, muitas vezes são milhares de nutrientes, antioxidantes, dentro de várias outras coisas que agregam muito a nossa nutrição. Muito importante ter um conhecimento básico relacionado à botânica, você saber o que é uma flor, o que é a planta, se ela tem toxidade, se não tem. Como consumir? O ideal é como se fosse um vegetal. Você vai ter que lavar e sanitizar esse alimento, né? Vai botar de molho no hipoclorito, durante 10, 15 minutos ali, para tirar qualquer risco de germes ou coisa do tipo também. Uma das flores mais populares no consumo é o hibisco, conhecido pelo seu chá com propriedades diuréticas. Mas a diversidade de opções e até mesmo de preparos não deixam a desejar quando se utilizam as flores. Além da grande variedade de flores comestíveis, existe também a possibilidade de que elas são facilmente encontradas nos lares dos brasileiros. Essa aqui, por exemplo, é a ixôria. Tanto ela, como também o hibisco, é facilmente encontrada nos jardins. Além dessas duas, existe outra bem peculiar e característica aqui da região. Não é isso mesmo, Fausto? Isso. A gente tem, por exemplo, a gente está na época agora da florada dos ipês, dos pau-darcos, né? E pouca gente sabe que eles são comestíveis. Então, a flor do pau-darco branco, do amarelo, do roxo, todas elas podem ser utilizadas, associadas, por exemplo, a verduras, numa salada. Aqui a gente tem, por exemplo, o falso ipê, que também é um pau-darco, que é muito utilizado no paisagismo das casas, dos prédios. E a gente pode fazer diversas receitas. Por exemplo, uma que eu aprendi agora no Instagram de uma amiga, a especialista, ela faz o ipesto. Seria um molho pesto de flores, de ipê. A possibilidade do consumo de flores também se baseia nos valores nutricionais que elas podem oferecer na alimentação. Tem algumas flores que são ricas de vitamina C, em cálcio, em fósforo, em zinco. Então, elas fazem muito bem para a manutenção dos nossos ossos, por conta da vitamina C, que é um potente antioxidante, também conserva os nossos órgãos, previne o envelhecimento precoce. Então, eles têm esses benefícios. Ainda de acordo com a nutricionista, o consumo dessas flores deve acontecer de forma equilibrada e após orientação profissional. Exatamente. Se você consumir sem orientação médica ou nutricional, pode sim causar uma reação alérgica ou um desconforto gastrointestinal. Então, tem que ser consumido de acordo com orientação médica ou nutricional.